Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um novo Save Data. Saiu um novo Save Data 2023. Cada vez a gente vai tentar solucionar os erros de face, correção de face, melhoria de face. Cristiano Ronaldo, ele foi para um time da Arábia. Então tudo isso foi corrigido e corrigido as faces do Campeonato Brasileiro. Eu vi alguns comentários a galera falar assim, ah, mas você só atualiza o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca. Não galera, a gente atualiza tudo, porque a gente acompanha todo o quadro de futebol, mas só que tem uma hora ou outra que passa despercebido, porque é muita coisa. A gente não só vive de YouTube, só fica aqui gravando em videogame. Não, a gente tem família, tem contas pra pagar, tem compromisso, trabalha fora, trabalha em outras empresas, então é muito puxado. Se você quiser colaborar com o canal, você vai lá no Nightplay ou vem aqui no Cafofo Games e fala assim, Cafofo, tem como você corrigir isso, corrigir aquilo? Fulano de tal tá no time errado. Pô, galera, a gente vai sempre colaborar com a comunidade do eFootball para o PS3. É necessário a ajuda de vocês no comentário, mas precisa ser corrigido isso e aquilo, explica, dá uma força. Se você quiser participar da comunidade do eFootball, o link tá aqui embaixo. Vai ser de grande valia a sua participação. Outras pessoas estão falando, Cafofo, depois que eu coloquei o salve data, ele tá travando. Quando termina a partida, ele trava no replay. Galera, isso é salve data sim. De alguma forma, corrompe o salve data. Pode sim travar no replay. Eu falei no vídeo, só apaga o salve data. A galera apagou o sistema tudo. Lá é só pra apagar o salve data. Então, dessa vez a gente vai fazer diferente pra não apagar o salve data. A galera tá apagando o sistema. Então, dessa vez nós vamos fazer diferente. Nós não vamos apagar o arquivo. O salve data tá no seu videogame. A gente só vai substituir, porque a galera tá apagando o dado do sistema. E apagando o dado do sistema, corrompe todo o seu futebol. Aí você vai precisar pegar todos os dados do sistema, salve data novo, dá um trabalhinho. É o seguinte, galera. O arquivo que você vai precisar é esse salve data atualizado. Você vai clicar com o botão direito, propriedade, e vai extrair o arquivo. É necessário o pendrive. É obrigatório o pendrive. Não tem como instalar esse arquivo. Colocar esse arquivo sem o pendrive. extrair o arquivo. O salve data é esse daqui. Você não joga isso aqui dentro do pendrive, senão não vai dar certo. Você abre. Você abre mais uma vez. Você tem que jogar dessa pasta ps3. Se você jogar ele pasta sobre pasta, ele não vai funcionar. Você tem que jogar ele da pasta ps3. Lembrando que a Amazon tá com uma promoção de pendrive muito boa. Então, se você clicar qualquer link meu, você vai ser direcionado a Amazon. Pendrive de 30GB por menos de 20 reais, galera. Ó, vou colocar meu pendrive aqui que eu comprei na Amazon. Tá aqui o meu pendrive. Eu vou formatar ele como FAT32 padrão. Então, eu vou iniciar a formatação. Porque se eu não formatar como FAT32 padrão, o ps3 não reconhece. Então, vamos lá, galera. Você vai abrir a pasta ps3... Vai abrir a pasta salve data e vai copiar essa pasta aqui. Tem que copiar essa do ps3. Se você copiar com outro nome, não vai dar certo. Então, eu vou vir aqui no meu pendrive e vou colar. Colei. O arquivo não é tão grande. É pequeno. Então, se você notar ao abrir o pendrive, já vem a pasta ps3. Assim, o seu ps3 vai reconhecer. Ejeta o seu pendrive. Galera, coloquei meu pendrive. O que você vai fazer? Você vai até utilitário de dados salvo do ps3. Você vai clicar o X. Você vai procurar o seu pendrive. O meu pendrive é esse daqui. Pode ver que eu abri o meu pendrive. Já tem um arquivo lá dentro. Esse arquivo, galera, você vai clicar o triângulo em cima dele. Clicou o triângulo em cima dele, você vai copiar. Ele tá falando que já tem outro arquivo. Já há dados salvos do mesmo destino. Não. Mas você vai fazer assim, ó. Substituir a gravação mesmo assim. Então, ele automaticamente vai substituir. Eu coloco sim e aguardar. É rápido, galera. Pronto. Passou com sucesso. todo o elenco do seu futebol vai estar atualizado. sai jogando. A enfiada de bola é boa. Limpou o lance. Bonito. É um bater pro gol. Perna esquerda. Bateu pro gol. Rarugou. 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 Gol. Do seu Paulo. Ah, como é legal um grande cabeceador dentro do picão. E esse é o cara que sabe o tempo da bola, sabe cabecear, sabe usar o que tem dentro da cabeça. É, o jogo aberto, né? Sai o gol no começo, força a você se expor um pouquinho mais e aí o jogo ganha dramaticidade, ganha em movimentação e principalmente em chances de gol. Falta, né, não? Ele protegeu e aí chamou a falta. Aí, não. Era pra amarelo? Falta pra cartão. Uma coisa é chegar atrasado. Outra coisa é pra parar o ataque com uma falta. Tá amarelo lá pela esquerda mesmo. Tá amarelo lá pela esquerda mesmo. Tá amarelo lá pela esquerda mesmo. Toque de cabeça. Jogou pra fora, foi direto pela linha de fundo. Ele tava sem marcação, então ele teve tempo até pra fazer, direcionar o cabeceio. Acabou não pegando bem na bola. Recebe parte. Veja como ocupa o espaço, volta inteiro e inteiro. Os 11 jogadores ali quase pisando no círculo central, pra ser exato. A marcação ele pediu, a falta de Arnaldo. Pode isso, Arnaldo? Não houve falta não, não houve nada. Segue o jogo. E aí E aí E aí E aí E aí A marcação ele pediu A falta de Arnaldo, pode isso Não houve falta não, não houve nada Segue o jogo Deu um chute mais alto A abertura é boa Pra cima da marcação Bateu pro gol Defesa espetacular Lance cara a cara Ele teve frieza, esperou a definição E foi muito bem pra pegar aquela bola De qualquer maneira Chegou por lá Ajudando pra fazer o corte Bateu pro gol Bateu pra frente Bateu pra frente Olha o lançamento Olha só que belíssima jogada Péssimo Pássaro, desculpas O salve data tá funcionando direitinho Tô gostando das imagens Tá ficando cada vez melhor Forte abraço Fique com Deus Deixa o seu like pra fortalecer Lembrando Se você é do Bahia Outros times aí afora Quer ajudar a gente com salve data Dá uma força Fala ó Tá errado isso Tem como consertar isso Ó, isso aqui tá Um número Tal A face tá assim Vai ajudar bastante o canal A fortalecer Forte abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Obrigado por tudo Galera E Não esqueça aí Deixa o seu like Valeu Bate aqui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma